É a Loft Store em Ambientes Planejados, continuando aqui na casa de um cliente em Itajaí, nessa parceria com a arquiteta Indiara. Indiara, eu vou te pedir de novo, vou te perguntar de novo, como é que funciona essa parceria entre vocês? Então, o que acontece hoje é muito difícil um arquiteto aceitar, executar o projeto de um outro profissional. É uma grande dificuldade e como nós temos essa sintonia, a arquiteta Fernanda, o Bruno, que são os proprietários da Loft Store, fica mais fácil. Eu sei que vocês estudaram juntos. Exatamente. Estudamos no período da faculdade juntos e fica muito mais fácil a gente projetar quando se tem uma sintonia entre os profissionais, certo? Então, eu ajudo a Fernanda e a Fernanda me ajuda e quem ganha com tudo isso é o cliente, com o resultado final, com menos incomodação durante a execução da obra. Maravilha, menos incomodação. Então, por exemplo, menos incomodação, estamos aqui no quarto do Rapaz, um quarto... O que você pode falar pra gente desse quarto? É um quarto para um adolescente, o filho do casal, onde foi trabalhada uma proposta com tecidos mais sóbrios, uma textura um pouco mais rústica, né? Entrando com as características do... Do menino que usa o quarto. Gente, dá uma olhadinha nesse roperão aqui, coisa fabulosa, com duas portas enormes. É a Loft Store com o seu slogan novo, né? Sua casa, infinitas possibilidades. Indiara, inclusive, é uma suíte? Abre pra gente aqui? Exatamente. Aqui é a porta onde a gente tem acesso ao banheiro, né? Trabalhando com o mesmo material, seguindo a mesma linha da suíte. Gente, a posteriori, mais dessa obra de arte aqui em Itajaí, Loft Store Ambientes Planejados. Sua casa, infinitas possibilidades. Tchau, tchau.